Família Sarona para mim significa uma festa, felicidade e reunião e encontro entre os irmãos. Que apelo quer deixar? Deixo a todos que venham assistir esse programa da Família Sarona, até porque não perderão nada, só ganharão mais coisas que fortalecerão as nossas vidas espirituais. Ok, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada.